Agora a gente fala de economia, uma pesquisa do PROCON aqui da capital feita em 109 postos identificou o menor valor da gasolina que pode ser encontrado por R$ 5,48. Bora saber mais informações sobre essa pesquisa? João Tiago, ao vivo, traz pra gente. Boa noite, João. Muito boa noite, linda. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, essa gasolina a R$ 5,48 já está a R$ 0,05 mais cara do que a gasolina que foi averiguada na semana passada. Os preços mais baratos da gasolina acabaram subindo. Os preços mais altos se mantiveram no mesmo patamar da pesquisa que tinha sido realizada uma semana atrás. Essas pesquisas são realizadas semanalmente pelo PROCON de João Pessoa em 109 postos de combustíveis aqui na capital e apresentam os preços da gasolina, do etanol, do óleo diesel e do GNV, o gás natural veicular. No caso da gasolina, a gente encontra a mais barata a R$ 5,48 aqui no centro da cidade. E a mais cara a R$ 5,69 em locais como o Parque Cowboy, como o bairro de Tambaú também. Dá uma diferença de R$ 0,21. É 3,8% de diferença. Só pra mensurar essa diferença, a gente calcula, eu sempre tento calcular, um tanque cheio de 50 litros, que é o tanque médio de um carro brasileiro. Nesse caso, dá uma diferença de R$ 10,05. E aí você imagina o que dá pra fazer com esses R$ 10,05 com um tanque que você acaba economizando. A gasolina, R$ 0,05 mais cara do que na semana passada. A gente ainda não sabe se vai permanecer essa ascensão no preço da gasolina também na semana que vem. O etanol teve aumento de preço em todas as linhas. Todas as linhas do etanol acabaram subindo de preço. E hoje, o mais barato é encontrado por R$ 3,65 e o mais caro a R$ 4,09. Essa diferença de R$ 0,44 por litro em um tanque de 50 litros dá uma diferença de R$ 22,00. Ou seja, aqui o etanol realmente dá uma diferença grande. E você pesquisar pra saber onde é que ele está mais barato pra poder efetuar essa compra. Já o diesel, o mais barato está saindo a R$ 5,53 e o mais caro a R$ 5,89. Uma diferença de R$ 0,36 que representa 6,5%. No gás natural veicular, os mesmos preços da semana passada. R$ 4,45 o mais barato. R$ 4,72 o mais caro. Uma diferença de R$ 0,27. Se você quiser encontrar mais informações, saber exatamente quais são os postos, onde essa diferença é possível se averiguar, onde esses preços mais baratos são possíveis de serem encontrados, basta entrar no site do Procon, que é o proconjp.pb.gov.br. Lá tem a lista completa dos postos com os valores dos combustíveis. É possível você saber onde é que está sendo vendida essa gasolina a R$ 5,48, que hoje em João Pessoa é a mais barata da cidade. É possível saber também aonde você encontra o etanol a R$ 3,65. Na maioria dos postos em João Pessoa, a diferença de preço entre gasolina e etanol ainda está abaixo dos 70%. Aliás, desculpe, acima dos 70%. O que faz com que seja mais interessante abastecer o carro com a gasolina do que com o etanol. Infelizmente, ainda continua esse desequilíbrio. Então, a gente fica aí passando essa informação para o nosso cidadão, justamente para que possa abastecer nos melhores lugares. Pesquisar é tudo. É sempre importante lembrar disso, linda.